Ó, mas aí vamos lá, momento aqui, câmera da verdade, a câmera, a câmera da verdade, que é a hora que eu coloco vocês na fogueira, e aí ó, foi um negócio que já soltou ali pro nosso querido Miguel, e aí, né, só avisando também que eu não passo pra eles essa pergunta, então é aqui, ó, na lata, porque assim, ó, a Drica já olhou aqui, já levantou o olho e falou, ferrou, ferrou, e é aqui, ó, tem que responder na lata mesmo, sem pestanejar ali e tal, e é isso, então vamos lá, hein? Qual que seria o caminho que vocês tomariam com o Washington Wizard, pensando em tudo que a gente falou e tudo que vocês analisaram até o começo dessa live de hoje? Começando por você, Miguel. Ah, eu vou falar uma coisa inovadora, que eu não falei ainda nessa live, tá? Eu não pensei nisso ainda, mas eu partiria para a reconstrução. Ah, bá! Ó, ó, você faz assim, você pega o telefone, liga pro primeiro time que tem contratos grandes que estão pra expirar, e fala, escuta, me passa esse contrato, você tem um armador que pode te entregar 20 e 10, mas vai te entregar provavelmente uma conta bastante alta do hospital, e tá feito, e é isso. E aí começa. Justo, mas ó, é... O único time que poderia fazer isso seria o Sacramento Kings. Cara, tem mais times, né? Porque assim, contrato ruim na NBA não falta, né? Aqueles contratos de 2015 já foram, né? Inclusive, Washington, maravilhoso, uma equipe que estava se formando, aí chega aquele boom do teto salarial, eles podiam contratar alguém muito interessante, por exemplo, o Golden State Warriors aproveitou esse momento histórico da NBA e trouxe um tal de Kevin Durant. Aí o Washington Wizards falou, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar a minha equipe, eu vou trazer Ian Mahimny. Então, assim, não tem mais, acho que deixa eu ver até se o contrato do Ian Mahimny ainda conta, eu acho que não, não conta mais. Conta, tá no cap e bom. Maravilhoso, né? Parabéns pro senhor, daqui a pouco o tempo dele. Ernie Grumsfeld, um grande general manager, fez muitas escolhas certas, inclusive a nossa torcedora dos Knicks deve amar o Ernie Grumsfeld que antes, de destruir o Washington Wizards. Ele foi um dos 800 GMs que destruiu o New York Knicks, mas é, contrato ruim ainda tem, sempre dá pra fazer um pacote na NBA de contratos nojentos, escolhas horrorosas e vamos nessa, que não vai levar a lugar nenhum pros dois times. Só antes de eu jogar pra Drica, só pra falar aqui, o contrato do Ian Mahimny, ele foi um contrato que no total deu 63 milhões de dólares de prejú para o Wizards. E, tipo, nessa hora... Nessa hora, todo mundo que tá aqui tá se perguntando, quem que é Ian Mahimny? Esse é o ponto, assim, né? O contrato do cara era um contrato de 63 milhões em quatro anos, que ainda pesa, nessa temporada, 23 milhões de dólares de cap holds por causa desse cara. Então, é um contrato maravilhoso e todo mundo tá aqui com esse cara. Tá todo mundo agora aqui, já abriu uma segunda aba no browser, tá assistindo e tá entrando a Basketball Reference, quem é Ian Mahimny? Se você quer ligar pro seu psicólogo, 11 e meia, agora vê os números do Biongo no Charlotte Hornet. Foi um ponto de se livrar do Biongo, né? Mas, enfim, também foi um contrato maravilhoso. É incrível, a NBA é maravilhosa. O Miguel tá querendo deixar todo mundo em depressão nesse final de live, né? Gente, pra terminar bem, terminar lá em cima. Feliz, alegre, contente, maravilhoso. E antes de você falar, o Bamondes mandou aqui, Drica, ó. O caminho para o Wizards vencer é migrar para a D-League ou para a Minor League. E aí, a Leona já mandou aqui. Caraca, Rodrigo, você é mó simpática. Os torcedores do Wizards amaram essas opções. Porra? Ah, e aí o Ian mandou aqui. O Cleveland tem um contrato do Drummond. O Drummond foi pra Cleveland, eu acho que foi meio que castigo, assim, do Cleveland. Se você não quer ficar aqui, você quer. Então eu te mando pra onde eu quiser. Vai pra Cleveland e vai ser feliz lá, que os caras vão continuar igual, gente? Vai ser feliz. Vai ser feliz. Muito. A ironia dessa frase, né? Vai ser feliz, Cleveland. Nossa, é demais. Os últimos times da Conferência Leste, assim, é um triângulo de bermuda. Você vê os contratos que estão lá e, pelo amor de Deus, sério. Pelo amor de Deus. Não, é à toa que são os últimos, né? Exatamente. Não, Nicolás Batu no Charlotte Hornets também. O cara ganhou um contrato de 30 anos e 700 anos. Eles estão tentando se livrar, mas é outro que tá difícil, não tem como. Quem é que vai absorver isso? É, exatamente. Nem a Prefeitura em Paris, que é o Nicolás Batu. O Juan Lucas mandou aqui, ó. Isso é pra você, amigão, hein? Traz esse cara mais vezes. Eu tô me pocando de dar risada. Alice, anota aqui no meu funcionário. Eu quero saber o que é pocando. Pocando, eu não sei o que que é. Se alguém puder traduzir pra mim aí. Vou jogar no Google depois. Pocando. Silver, pede a conta corrente que eu mando. Eu combinei com ele antes da live pra me inflar meu ego um pouco. Então, Juan Lucas, muito obrigado. Manda no Superset aí e a gente encaminha pro Miguel aí. Aham. O Superset. Olha aqui, ó. O Rodrigo mandou. O Bamonte mandou. Poca é uma gíria do Espírito Santo. Boa. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostei. E aí, Drica? O que que você faria com esse Washington Wizard? Sem ser mudar para Boston e sem ser mudar toda a identidade visual da franquia para verde e branco e os tons de dourado por conta das histórias dos celtas? Eu não quero isso aí em Boston. Tá, é louco. Deixa lá onde tá mesmo. Cara, eu não acho que... Eu vou ir no caminho contrário agora do Miguel. Não acho que... Sei lá. Temos o Hashimura, como a gente tava aqui até agora discutindo se ele e o israelense podem ser o futuro da franquia. Então, eu acho que a gente precisa dar um tempinho, sabe? Dá uma temporada para ver se dá para reconstruir essa franquia ao redor desses dois. Visto que John Wall e Bradley Bill já passou o tempo deles. Se não saírem esse ano, podem sair na próxima temporada. Então, eu esperaria, sabe? Pelo menos uma temporada para ver o que vai virar esses dois. Porque se a gente tá aqui discutindo se eles podem ser o futuro da franquia, é porque a gente realmente acredita que pode rolar. Então, eu não acho que uma reconstrução brusca nesse momento seja o caminho. Até porque tem o Bertanss que renovou, que ficou por lá e que é uma peça importante. Então, eu acho que vai ter que manter do jeito que tá essa temporada, sabe? Para ver o que vai virar esses caras que chegaram. Se não der boa, na próxima temporada, muito provavelmente, a gente vai ter saídas de um dos dois, pelo menos. E aí, pode-se pensar em começar uma reconstrução e um outro planejamento, tal qual o do John Wall, que não deu certo lá atrás, sabe? Eu não acho que seja o caminho nesse momento de fazer como o KC tá fazendo e sair por aí, mandando todo mundo embora, deixando só um jogador lá e jogando com o Pix. Acho que não é o momento agora pro Wizard. Boa, olha só. Vocês estão afinadinhos, vocês estão afinadinhos. Gostei. Gostei das polêmicas de vocês. Não tão polêmicas e polêmicas ao mesmo tempo. Miguel, você ganhou um Pan Clube aqui. A Drica já tinha, né? Não preciso falar que a Drica ganhou. Pois é, não. Cheguei aqui, eu me senti um patinho feio completo, né? Não, não. Ela me sentiu um lixo completo. Pela Drica. Drica Rainha. Drica Chefe. Drica Patua. É, não. Tinha lá o cara que tinha que estar trabalhando lá, vendo o Joinville e tava aqui na live aqui. Eu não preciso ver o jogo. Eu preciso ver a Drica participando da live pra ela falar do Boston Celtics. Até o Renan tava aqui com a gente. Renan Ronk, maravilhoso. E com isso, com essa nossa Câmera da Verdade, eu encerro essa live de hoje, porque a gente precisa dormir, né? A Drica precisa de um soninho de beleza, já que não tem NBA pra virar madrugada. O Miguel vai ficar aqui pensando qual vai ser o próximo rebuild que ele vai montar na FNJ, hein? Ele quer acabar com todos os times, né? Ele quer limpar todo mundo aí. Eu tenho um desafio agora. É pensar no rebuild do Boston Celtics. Muito obrigada. Não, não, a gente já passou por isso aí num passado não tão distante. Pois é, foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente tá muito bem, obrigado, tá? J.J. vai continuar lá por 5, 6 anos, minha dupla, Smart também. Tira esse teu olho de Boston, querido. Você sabe que o Danny Angel tá pensando, eu não quero esse time, eu quero reconstruir de novo, eu quero escolha de break, eu quero trocar a pessoa. Não, 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 ele já ofereceu aí caminhões de dinheiro, né? Pra Jalen Brown e Jason Payton, a gente já sabe. É lá, né? É, é verdade. Ó, e antes da gente encerrar e eu passar pra vocês pras considerações finais, tem uma mensagem aqui que eu preciso muito colocar na tela, que é a Carol. A Carol não falou palavrão na live hoje. Muito obrigado, Carol. Mandaram os links da live pro grupo da igreja e você foi ali a finese. Você foi a finese, você manteve o nível da salagem. Muito obrigado, Carol. E aqui o Bamondes mandou pra nossa conversa que não é Danny Angel, sempre quer trocar, mas tem que valer para os Celtics. Eu disse isso, eu já disse isso em algumas lives e vou repetir. Jalen Brown e Jason Teiro não saem dos Celtics. Esses dois não saem dos Celtics pelo menos por 5, 6 anos. Eu, meu, aposto minha mão com vocês. Ó, e aqui, ó, o Juan Lucas, ele mandou aqui, pra geral, né? Porque ele nunca imaginaria, ele vira na live, sobre o Wizards, palavras como Instituto Butantan, Mastodonte e Triângulo das Bermudas. Além de ser uma live do Wizards, a gente discutir o Atlanta Hawks. Isso tem que ficar muito marcado. Isso aí é culpa do dono da live, né? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Vocês vão ver quando for a live do Brooklyn Nights. Eu vou chegar aqui, aê, pintou o campeão. Não, vai ser assim. Vai ser assim. Mas é isso. Drica, considerações finais, né, querido? E mais uma vez, muito obrigado. Já manda todos os recadinhos, aquele momento LinkedIn. Fala do NBA das Minas. Fala de tudo. Esse é o seu momento. Muito obrigada, Silvia, e mais uma vez pelo convite para tentarmos organizar a bagunça do Wizards. A gente não organizou nada, né? A gente entrou na live com a pergunta, para onde vai John Wall? E saímos da live sem responder a pergunta, gente. Desculpa, mas fica difícil, né? Obrigada, obrigada pela parceria. Vou fazer aqui, né? O Jabá, gente, para quem não conhece, para quem não segue, por gentileza. Arroba NBA das Minas, até botei ali do ladinho do nome. A gente está com um time muito legal de estagiárias. A Carol, inclusive, que não falou palavrão hoje, é uma delas. Está rolando uma cobertura muito massa, muito massa do NBB. Enquanto a gente não tem a NBA, vamos valorizar o nosso basquete, que está bem bacana. As meninas estão fazendo uma baita de uma cobertura. Toda semana tem threads históricas. No Instagram a gente tem feito algumas coisas legais também. Toda segunda-feira tem uma série para falar um pouquinho das notícias da semana, né? Fazer um resuminho. Tem uma série da Agatha de basquete para iniciantes. Então a gente está trabalhando para cagalho. Então, por favor, sigam a gente, NBA das Minas, no Twitter, NBA das Minas Pod no Instagram. Sigam as meninas também, porque elas falam palavrão no seu Twitter, falam, né? Mas quem não fala? A gente tem um time muito inteligente, muito maravilhoso. Então, por favor, sigam todas as meninas do nosso trabalho. E mais uma vez, obrigada. E parabéns pelo trabalho do área. Não está aí há tantos anos à toa, né? Então, parabéns e obrigada pelo trabalho que vocês desenvolvem. E espero voltar outras vezes. Vamos chorar, cara. Vamos chorar. Vamos chorar. De falar de tanto tempo, isso é bizarro, assim. Porque minha filha tem 11 e o Aria tem 9, hein? Olha aí. Olha aí. Então, pega essa. Pega essa. É o meu caçula. É o meu bebê. Miguel, meu querido. Fale do... Faça o seu merchan. Faça o seu momento LinkedIn, já que o senhor é o jornalista de dados. Porque o jornalismo de dados agora é o novo... É a nova bola. É o novo normal. Exatamente. Exatamente. Falar que você trabalha numa redação, você é um sujo, né? Uma jornalista de dados, você trabalha num escritório de vidro, com três cantadores na frente. É maravilhoso, né? Uma dessas cafeteiras que você só coloca a cápsula e aí você escolhe a marca que você quiser, que você só coloca a cápsula e fala... Hum, estou tomando meu café. Exatamente. É um Nespresso Gold. Você tem um Alfred que tira a xícara depois. É maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Uma ideia maravilhosa de vocês. Tive contato com os Marquinhos. Um abraço, Marquinhos. Ele... Eu já falei pra ele. Ele cometeu um erro crasso na carreira e na vida dele, que foi convidar o Quinto Quarto pro SPN League. E isso aí foi um erro porque ele conheceu, né? Isso aí foi uma tragédia pessoal. E ele sabe disso. Sigam o Quinto Quarto, arroba QuintoQuartoBR no Instagram. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. A gente tá falando bastante de NFL agora. Nós falamos de NFL, NBA e MLB, que é o beisebol. NBA está um pouco de lado. Eu devo admitir isso. Por isso, vir aqui hoje pra falar dessa franquia maravilhosa que eu defendi com unhas e dentes. Eu que sou filho de Wes Anseld e Michael Jordan de 2003. Vim aqui pra defender o Washington Wizards e saio com o papel cumprido. E, ó, pra encerrar aqui, a Leona mandou aqui, ó. Jornalista de dados, isso envolve mastondonte e butantã? Fica aí a reflexão, né? Envolve tudo que você imaginar e mais um pouco. É uma coisa fascinante. E eu vou voltar pro Instituto Butantã pra retirar o veneno que eu vim aqui hoje. Muito obrigado, gente. Ó, os caras já deram aí. Os caras não. Perdão. Essas duas pessoas magníficas. Magníficas, magníficas. Porque é sempre um prazer inenarrável. Ainda mais nesse momento de pandemia, onde todo mundo tem que ficar em casa. Ainda mais com a gente namorando uma segunda onda de casos aí no Brasil inteiro. Então, estamos aqui todas as noites, até o dia 19 de dezembro, para brilhantar aí a sua televisão. Liga lá no YouTube e na TV e seja feliz. Coloca a sua mãe pra assistir a gente. Que eu garanto que a gente não vai falar besteira. Ela vai falar, esses meninos são legais? Olha aquela menina ali. Aquela menina tão boazinha. Vai terminar assim. Vai terminar assim. Fechou? Até amanhã pra falar mais uma vez sobre alguma outra franquia que eu vou soltar lá nos stories pra vocês acompanharem. E já marcar lá pra vocês não perderem. Amanhã tem a Agatha Máximo, né? Falando sobre? Charlotte Harnett. Olha só, hein? Eu vou assistir só pra ver o que ela vai falar de Gordon Hayward. Agatha Máximo, Agatha Máximo. Olha lá o que você vai falar. E eu vou te falar, hein? O meu convite pra Agatha foi parecido com o seu. Ah, foi tipo... Vem aqui falar de... Opa, mas você acha que é só isso? Não. É, foi parecido com ela. Fechou, minha gente? Um grande abraço e até amanhã pra vocês. Miguel, amanhã eu quero ver você aí nos comentários, deixando o seu veneno, falando do Charlotte Hornets. Estarei, estarei pra falar que vai ser uma franquia horrorosa, tô brincando. Vai ser... Não vai ser o Washington Wizards, que vai ficar em sétimo na Conferência Leste. Me cobrem. Olá, hein? Olá, hein? Me cobrem. Me cobrem. Fechou, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.